Bem, muito suficientemente, esta, como sabem, é a terceira edição do São Silvestre de Santa Guerra da Foz. Quando em 2014 iniciamos este projeto, tínhamos como objetivo estabelecer o São Silvestre como principal São Silvestre da Zona C. Obviamente crescendo de uma forma sustentada, sem grandes domínios de bloqueios, e eu acho que temos oportunidade nisso. Tanto é, é para nós um grande prazer perceber que já temos atletas de elite interessados em vir comer a pegueira com a São Silvestre da Zona C. Este ano teremos uma atleta do Sporting Porto de Portugal, que é o Sr. Indy Machado, que rejeitou outras São Silvestres importantes na Zona Centro para estar presente na Figueira, o que nos enche de orgulho. Teremos também o Carlos Martinho, que até venceu recentemente a meia-maradona de leva, já tem participado também aqui na meia-maradona da Figueira, porque é uma atleta bastante conceitulada também, é um gosto pela CAC. Para além disso, mantemos, tal como desde o início, a aposta, em que o nosso, que já não é padrinho, já é embaixador, Francisco Bicuel, já faz parte da mobília da casa, daquele lugar, tinha que acontecer. Houve esta conferência de imprensa, acabou por acontecer um bocadinho mais tarde, também, porque o Francis está a tirar a posto de treinador, e tinha um teste, precisamente, para o dia da nova, mas, felizmente, conseguiu, a diária, estar cá passando. Temos também o Bruno Costa, que também está a estar conosco desde a primeira vez, com o saltador, é daqueles que passou do que fica para o Sporting, e agora, nesta parte. Finalmente, para dizer que, isto em termos de participações, vamos ter cá também a Manuela Pontinhas, que, se bem se recorda, na primeira edição da prova, ganhou o valor de saldo número 1, ao fazer a prova, nos 10 quilômetros da prova, a saltar à corda. Desta vez, vem correr, normalmente, sem obrigação, a saltar à corda. Portanto, é um prazer também. Finalmente, queria dizer que fazer a São Silvestre não é para nós só, únicas e exclusivamente, como com a intenção de promover o desporto. É também, é absolutamente essencial, mas também queremos trazer gente à previsão e à cidade, e promover os nossos agentes locais. Devo dizer que nós estabelecemos algumas parcerias com a Unidade de Ateleiras da cidade, que nos irão permitir ter prémios, nós não temos prémios de votar, é brilhante ainda mais a presença deste item achado aqui, mas teremos, fruto dessas parcerias que estamos sendo disponibilizados em problemas, e ainda estamos a contactar com alguns, teremos prémios para os primeiros classificados, e depois, se não soltearmos alguns prémios por entre os restantes participantes, e isso para que todos tenham também a sensação de que não é preciso ganhar para receber prémios, também, também, basta participar. Passo-te por, junto da minha parte, a sua palavra, se calhar, que eu não aconselho a nos dar algumas implicações mais técnicas da prova. Bom dia a todos. As implicações, bem-vindos, técnicas, das versos da prova, em relação aos restantes edições, somos, como nós, que a prova terá a edição oficial, por parte da Estação Portuguesa de Atletismo, e isto é um tomar técnico importante, porque a prova terá reaubir o desque e o óptico, então, será uma distância certificada, o que também é raro, mas uma sempre penso que será a única prova a ter essa admissão oficial, a ter uma admissão oficial, gerando também a transmissão em definido por parte da RTP. Isto também vai acontecer, portanto, temos essas situações salvagosadas, é um salto, um objetivo importante, de uma prova que, como eu disse, o Unibem, não oferece crémios limitados. E, ainda assim, tirando os exemplos, claro, a grande disputa do Porto, estas são as maiores participantes. Portanto, isso dá-nos também um motivo de satisfação, e nós continuamos a tentar alcançar o objetivo, a que nos propusemos, tornar a São Silvestre da Vigera de Vosco, como um animais, a mais importante São Silvestre, o centro do país. E mantermos esse objetivo, como perfeitamente elegível, deixar o caminho que voltamos a dizer, o percurso é fenomenal, e correr à noite de São Silvestre da Vigera de Vosco, por aquele cenário, que sabemos um pouco dentro da música do mar, é essa a vida daquilo para ocupar os atletas. Nós temos, ainda, um número de participação, é sempre a pergunta que nos coloca, o que é que nós nos expectamos. Nós esperamos que isso é que as milínias na colegas, é perfeitamente elegível, nós neste momento temos já perto de 800, 750 anos no evento, e portanto, a avaliar por aquilo que também são os outros eventos, o número de instituições tem de aumentar, sim, efetivamente, nos próximos anos. Posso dizer é que, em relação ao ano passado, neste momento, há uma semana da prova, temos mais atletas inscritos do que é o momento do ano passado. Portanto, o ano passado nós já nos aproximamos dos 20 anos, e este ano é perfeitamente expectável que esse número possa ser emergido. Também, aqui devemos ter uma novidade técnica, que é, os atletas, com o seu próprio vídeo, isso é, como é, tem muito gratuito, após portar o número de minério, e nas relações podem perder a sua chegada, a média alta, nós já entramos, já fizemos testes, com sucesso, portanto, isso também vai acontecer aqui. Mas, no momento, então, outro, por maior técnico, na parte das provas para crianças, que nós decidimos manter a educação. Se um souberto ter provas para crianças, isso não é, também, muito normal, mas nós mantemos isso, porque também a Figa da Fóz oferece condições para que isso possa acontecer, e, a vida dele, que a participação das crianças é completamente gratuito, mas, dizia eu, que, digamos, que na operação se pode adivinhar um pouco mais os administratários, que, no caso, nos deixando nisso, nós temos, já temos as crianças e os infantis, e tem que separarmos as nossas filhas com os filhos, portanto, isso vai, porque há, também, digamos, uma maior dinâmica, com a visão nacional das crianças à meta, porque chegam muitos juntos, portanto, todos estes tomados foram calculados, portanto, para dizer que, esperamos que há uma prova, que possa ter, também, um aspecto contínuo, também importante, deve-se imaginar, primeiro, neste duel, que se espera, e ter sido na chave, que é cá contínuo, que são duas atletas, também, que têm sim, em Portugal, nas provas, de uma uma distância, portanto, de média e uma uma distância, portanto, digamos, pode estar aqui, respeito à comandada, contudo, ainda estamos a uma semana, de fecha as instituições, portanto, também, esperamos, que, possamos ter aqui, outros acoletos, portanto, é o normal, neste acoleto, para o aguardar, como sempre, para os últimos dias, comenta-me dizer, que nesta prova, a relação sobre esta filha da voz, temos já uma grande vista, aqui, o torno, como distintiva, dos restantes, que é a adição de prémios, porque, porque, temos, no final do ano, para que isso possa acontecer, temos já o prémio de vestígio, que, como se dá, tem de ser entregue, o prémio de vestígio, que é um prémio, que destina, uma personalidade, um destino, de Coimbra, pela sua carreira, na área do laboratismo, e, este ano, nós, temos, o prémio de ser, que é uma, referência, para o atleta do suporte, durante muitos anos, é agora, formador técnico, da escola do atletismo, de Coimbra, e é uma referência, para a atualidade, do Instituto, posso dizer, que ele se vê, o vício, com um grado, e pensamos, que é uma merecida, homenagem, de facto, ao atletismo, do Distrito, e também, o prémio especial, que é sempre, atribuído, um atleta para o índio, e, este ano, o prémio, vai para o Marcos Mendes, que é, nada mais, nada menos, do que o atleta do atleta, que é, em seu lugar, em nosso, um dos jogos, para o Língua, sobre o Rio de Janeiro, que é um atleta amortável, e, de facto, tem uma história, viva, também, que gostam de compartilhar, e, acima de tudo, é, um dos objetivos, do este prémio, o prémio especial, que é assim que se chama, é, precisamente, a lembrar das pessoas, e o desporto, também, a ir, a saber viver, e, nestes casos, com o passato, pelos casos marcantes, nesta área, ajuda-nos, também, um pouco, a criar esta envolvência, e, sobretudo, criar um, um dosame, que é o desporto adaptável, ou o desporto tido de normal, e, isso é, um casamento, muito bem, e, conseguimos, pensamos nós, por isso, quero-vos dizer, e, sobre o lentes, que é o prémio, para nós, também, muito especial, isto, bem especial, a nossa redundância, porque, mostra, parte, desta nossa preocupação, é o que nós esperamos, da São Silvestre das Vidas de Vós, que possa ser um sucesso, que as pessoas possam se convertir, se divertir, e celebrar a vida, no fronteiro que nós procuramos, com o nosso livro, do Atletas.net, e, dada a melhor parte, da Universidade do Traíso Eduardo, que estamos no Leão, e o nosso livro, que precisa disso, a vida passa a concreto, isto tem um sentido, amo-me, e tem um sentido, a perceber que as pessoas, possam dar, ação, no fundo, a alunia, a amizade, de participar em investimentos, que é um dos nossos filhos, sobre o livro. Bom, então, eu gostaria de, licitar a organização, mas, um pouco, a gente, do Parque do Rio Grande do Sul, e, o Atletas, do Atletas, do Atletas, não é, portanto, não é, para a primeira vez, que, não é, o que é uma iniciativa, mas, foi o primeiro, foi um gosto, de um apoio, justos, da sociedade, como diz a satisfação, e o novo momento. Estas iniciativas, vão estruturando, uma aposta, estabelece, que é a afirmação da cidade, como um espaço ideal, para a prática de discutir, as associadas, portam a ser, e a senhora, e a senhora, que é a afirmação da cidade, aliás, com esta colégica, a senhora da Pai, a senhora, é a afirmação da prescrição, depois, como, o próximo, no dos postos, no dos postos de areia, também, estão muito em volta, porque, é uma grande parte, o primeiro salário, pelos, pelos discrimos, ou, na senhora, pelos feitos de areia, e, de facto, como, quando fizemos, pela pós, que é um marco, na acelha, de muitos atletas, e também, conjura, com o fim de sinal, de um lugar, que é um fim, também, ajuda a pé, a, pelo risco, a nossa, a vontade, a forma das pessoas, nos, nos, nos propósitos. O tempo, que estará, então, é sempre, uma afirmação da chuva, portanto, não há chuva, e estas afirmações, da qual é a relação, são, são muito, muito precisas, não há chuva, no possível, é mais, a vida, no final, no final, no final, tanto, como, com menos, a 15 quilômetros, que, seja, todas as condições, eficazes, todas as condições, para que, para que se possa fazer, uma, 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 o outro lado, o que nos vier, e é isso, o que, há, momento, é, que, é, 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 Obrigado. Obrigado.